Olha, o seguro DPVAT é um direito de todos que se envolvem em acidentes de trânsito. Mas a intervenção de terceiros pode prejudicar as vítimas. Tem muito aproveitador por aí, hein? Confira nessa reportagem. Giovanni sofreu um grave acidente de moto quando vinha pela Saúl Elkind com a esposa e um carro avançou a preferencial. Foi aí que ele ainda no hospital conheceu os chamados atravessadores do seguro DPVAT. É, existe aí empresas que vão lá na hora do acidente ou vão dias depois no hospital e falam, não, vamos entrar com o DPVAT que você já tem um dinheiro para despesas médicas e para suas despesas pessoais e tal. Não façam isso. Não façam isso. Por quê? Se a minha esposa tivesse dado entrada, eu tivesse, no caso, dado entrada do DPVAT dias depois, ela ia constar como cinco fraturas. Só que, na verdade, eu tenho que esperar, porque ela vai ter sequelas. Então, ela vai alcançar um teto maior. Infelizmente, vai alcançar um teto maior para poder cobrir todas essas despesas. E eles não estão preocupados com isso. Então, as empresas que vão correr atrás, que entregam o cartãozinho, não estão preocupados com isso. A preocupação é um lucro rápido em prejuízo ao beneficiário. Geralmente, são os próprios atravessadores que fazem o primeiro contato. Em geral, pedem 20% até 30% do valor do seguro para agilizarem os documentos, darem entrada no pedido e até fingem estarem preocupados com a saúde do acidentado. Aquela conversinha de sempre. Em abril deste ano, 12 pessoas foram presas na região de Curitiba, suspeitas de integrarem uma quadrilha que falsificava laudos médicos e cometia diversos outros crimes para a obtenção do seguro DPVAT. A seguradora líder estima que o número de fraudes possa chegar a 1,5% do total de indenizações. E se compararmos 2015 com 2014, teve queda de 15% no número de ressarcimentos. No ano passado, foram pagas mais de 650 mil indenizações, somando 3 bilhões e 380 milhões de reais em reembolsos. Em 2014, os ressarcimentos chegaram a 736 mil, quase 4 bilhões de reais. O Paraná foi o destino de 11% deste montante. E os motociclistas são a maioria dos que dão entrada no pedido. Pelo menos 76%. Um benefício que qualquer pessoa que sofreu um acidente com veículos automotores de via terrestre tem direito. Exceto em um caso específico de inadimplência. No caso do motorista ser o proprietário, ele é envolvido no acidente e ele não tem apago o seguro DPVAT. As demais pessoas envolvidas no acidente estão cobertas, independente de culpa ou independente de qualquer outra situação, embriaguez ou não estar portando CNH ou não estar habilitado, estará coberto pelo seguro DPVAT. O seguro garante 13 mil e 500 reais no caso de morte ou até 13 mil e 500 reais no caso de invalidez permanente de algum membro. Por exemplo, se o Giovanni não conseguir movimentar a perna como antes. Além disso, o DPVAT pode ressarcir os custos com medicamentos ou fisioterapias se forem de até 2 mil e 700 reais. O prazo para dar a entrada é de até 3 anos após o acidente no caso de falecimentos ou ressarcimento dos gastos e de 3 anos a partir da data da comprovação da invalidez permanente. Em todo o Paraná, 140 corretores estão autorizados a darem a entrada no pedido. 45% desse valor no momento da boca do caixa, ela vai para o SUS para dar atendimento a vítimas de acidentes de trânsito. E 5% desse valor vai para o Denatran para educação no trânsito. O resto dos 50% que vai para a seguradora líder, que ela vai fazer as demais indenizações. Rapaz, esse negócio do seguro DPVAT é uma situação... é complicado, cara. Olha, o que tem de gente aproveitadora e quando se depara com um acidente com vítima fatal, que fica louco babando em porte de ML ali para ver se pega alguma família desesperada lá para ganhar um dinheiro em cima, você não precisa disso. Você não precisa de advogado para ele entrar com a papelada para você receber o seguro DPVAT. Entendeu? Então, se alguém falar, não, vem cá, eu vou fazer isso. Não, não caia nessa, não caia nessa, tá? Quem precisar de mais informações pode ligar de graça para o telefone 0800-415100. 0800-415100. O Sincor fica na rua Dr. Reinaldo Machado, 1390.